Já passei tantas coisas na vida e nem por isso eu quis acabar com a minha vida. Então, era mais um passo a gente a seguir e foi o que eu fiz. Tentei seguir o meu trabalho, porque isso é uma coisa que vem acontecendo em todo momento, em todos os lugares, em vários tipos de preconceito, não só racial. Tem acontecido em todo momento, em todos os lugares aqui no nosso país também. E a gente tem que gritar contra isso. Você imaginava a repercussão, quer dizer, você recebeu comentários nas redes sociais da presidente Dilma Rousseff, o presidente da FIFA, Josef Blatter, se manifestou. Ontem, durante a entrevista ao Esporte Espetacular, você mostrou para o Regis Reis e meu colega um telegrama do ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, Joaquim Barbosa. Fora tudo o que aconteceu em termos de apoio de milhões de brasileiros. Você imaginava redes sociais todas que fizeram... Mais comentado. Estamos com tinga, né? Fechado com tinga. Fechado com tinga, entre os mais comentados. Você esperava isso? Jamais. Até porque eu não esperava nem que acontecesse isso no século XXI, né? De acontecer esse som de macaco em meio a um entretenimento que é o futebol. E o que eu penso em relação a todo mundo ter se identificado, ter se revoltado e ter esses acessos, acessos todos e todo esse envolvimento. Eu acredito que foi uma maneira de todo mundo manifestar aquilo que já passou. Todo mundo já passou alguma situação. Mesmo que não seja na raça, pode ter passado pelo modelo de viver, o seu modo de viver, pela sua opção sexual, todo mundo passou. Então, aquilo ali, pra mim, que eu senti que representou, foi que todo mundo... Se identificou, de alguma forma. Se identificou. E não quis dizer que estou fechado somente com tinga. Fechado com... Basta em qualquer tipo de preconceito. E olha só, ontem o tinga voltou a campo. E a gente tem umas imagens super interessantes pra mostrar do apoio que ele recebeu da torcida rival, né? Do clube rival, que é o Atlético Mineiro. Aí foi a entrada em campo com o Ronaldinho Gaúcho e uma... Todos juntos contra o racismo, exatamente como você falou. E no Galo, o Preto e o Branco sempre andaram juntos. Isso é super bacana, porque a torcida do... O Galo é o Atlético Mineiro, a torcida que seria a rival, né? No outro jogo teve Vasco e Flamengo também. O apoio da torcida ali ainda, o pessoal do Atlético se manifestando contrário. Olha só, o Brasil é plural, é carnaval, é alegria. Aí sim, o jogo do Vasco com o Flamengo. Essa luta também faz parte da nossa história. Fechado com o tinga, o Vasco foi o primeiro time profissional a contratar negros, né? E aí o jogo do Corinthians com o Palmeiras, em que os jogadores fizeram um círculo no meio de campo, todos envolvidos, misturados, como deve ser, né? Não só no esporte, mas em tudo, né? Na vida como um todo. Eu queria dar os parabéns pra você, Tinga, porque o teu profissionalismo deu a melhor resposta porque você não fez a vontade dos imbecis. Os imbecis estavam se expressando e os imbecis frequentemente conseguem que a vontade deles seja feita. E você permaneceu profissional, continuou no campo, continuou jogando e os imbecis estão sendo criticados e a tua carreira está seguindo brilhantemente. Obrigado, muito obrigado.